Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso bem O vídeo dirigindo e filosofando Por isso que eu quero, sei que vocês sabem de manhã esse vídeo Vou ver se dá tempo de colocar as perguntas nele Se não der tempo, aí vai sem perguntas também, tá? Sabe por quê? Porque quinta-feira eu participei de um podcast Exatamente, o Netão no podcast, nesse link aqui, ó Você será encaminhado para o podcast que eu participei, senhores Aqui em Sinop, pode participar daqui da cidade, certo? Então vai ser legal pra caramba Coloquei lá na aba comunidade já também Confere lá o link, já coloquei nas minhas redes sociais Enfim, confere nas minhas redes sociais do podcast que eu participei E garra na orelha lá assistindo E fazendo, dando like, compartilhando Enfim, vamos bombar o podcast lá Show de bola? Então tá aqui, seus senhores E amanhã, se tudo der certo, será dirigindo e filosofando O que foi sensacional a participação de uns inscritos na estrada Vamos ver a partida da Ziz Top? Vamos ver? Deixa eu apagar a luz do... Olha lá Aquecimento Três... Sempre três 5h49 Pretendo ser daqui seis horas da manhã Tranquilo? Então é isso aí, ó Seis horas da manhã, se Deus quiser, a gente participa Ou isso, minha mãe vai querer participar, tá? Que a mãe tem aquele negócio de... Ah, o cabelo, isso aqui, de novo Se ela quiser participar, eu faço uma tomada com ela Aí eu vou deixar... Agora eu vou deixar aqui, dando aquela aquecida de cinco, dez minutos Aí dá uma garra na orelha e vai embora Vai com Deus Bora lá então Como eu disse pra vocês, lá no Dirigindo e Filosofando Eu não disse não, né? No vídeo Dirigindo e Filosofando Vocês verão o momento que eu digo assim Que esse vídeo vai amanhã ao ar, né? Eu digo assim Rapaz Eu vou... Eu vou por outro caminho Certo? E este outro caminho, senhoras e senhores É por aqui, ó Pela fase grande Pelo trevo do largado Trevo do lagarto É por aí que eu vou E aqui nós estamos na saída de Vazia Grande, aqui, ó Estamos na saída de Vazia Grande Aqui eu tô na altura do mapim Passando na entrada do Jardim Imperial Certo? A minha esquerda Está a Coab Santabel Onde eu morei quando era criança Obviamente Nada disso aqui existia, tá? Tudo que estão vendo aqui não existia Eu posso estar enganado Mas eu cheguei aqui Essa avenida aqui era uma mão só Após dar grande Não, você faz certeza Era uma mão só E era aquela mão só no meio aqui Tipo uma rodovia E dos dois lados aquele descampadão Tinha esse sinuelo aqui Mas ele era bem pequenininho E ali na frente, ali, ó Até hoje esse sinuelo Esse sinuelo é tipo uma rede lanchonete Um estilo gauchescão aí Quem já foi num sinuelo aí? Tem esse aqui que eu me lembro Aqui em Cuiabá, né? Tem um lá na saída de Cuiabá E tem um lá na entrada de Rondonópolis Ou saída de Rondonópolis Depende de quem vai ou de quem vem Deve ter outros por aí, né? Então, aqui, ó Vem aqui, ó A minha, esse tribo aqui, ó A minha direita aqui, ó Minha esquerda Minha esquerda Coab Santabel ali, ó E aí, rapaz, é um bugão Cada história de infância Nesse Coab E hoje lá virou um centro, né? Hoje lá virou um colosso de comércio e serviço E só tinha nós aqui Tinha pessoal desses bairros aqui estudar lá Aqui também tinha o... Não tinha escola aqui Às vezes não tinha vaga Aquela época todo mundo chegando Tinha um monte de gente Que estudar desses bairros aqui Eu lembro disso Trabalhei em alguns postos aqui Trabalhei nesse posto aqui, ó Na época era Teixaco De ajudante aqui Nesse posto aqui, ó Se esse for o posto de shopping É aqui Trabalhei num outro posto lá pra trás Quando é americano Era o nome do posto Trabalhei no posto zero Lá pro outro lado Um dia eu gravei um vídeo Lá no posto zero Que eu trabalhava Então É por aqui, ó Rapaz, eu tô olhando assim Como que aumentou Eu vim por aqui Como vocês vão entender amanhã Eu espero que dê tempo De fazer todos esses vídeos, né Que hoje é terça-feira Vou chegar em casa cansado hoje Não tem como fazer mais nada, né Amanhã é quarta-feira de ir trabalhar A estudar pro podcast O assunto podcast e tal E sexta-feira E sábado Manhã tem que pôr no ar o vídeo de sabadão Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos devagar E você chega na oficina Tem sempre bastante Serviço acumulado Ó, o treino do lagarto Tá bem ali, ó Tá bem ali E ali Quando você vira pra 163 aqui Saindo por aqui Tinha uma placa antiga ali Sinop a 500 quilômetros É uma placa que eu gostava dela também Não sei se ela existe ainda É uma placa Ali acima ali, ó Nobres, diamantinos, sorrisos Sinop Tá indo a placa aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó Você vem aqui Você dá uma parada aqui Vai lá Ó, sorrisos e sinop ali, ó É aqui, ó A placa antiga Ela vem por aqui assim, ó Sinop 500 quilômetros Agora com essa duplicação Aqui, aqui nesse lado aqui, ó Tem um posto Posto Santarém Eu tava aí no No lavador de caminhão aqui Eu vim de bicicleta De lá do São José Eu trabalhava aqui, ó Vinha a pé de bicicleta De carona Mas não trabalhava Era naquela época de carona Eu vim lavar um caminhão aí Pra ganhar um dinheiro Fazer bico Estranho de 40 35 anos atrás, ó Vem aqui, ó Aí lá no fundo eu lembro Hoje tá organizado O postão tá Acho que agora Acho que até mudou o nome do posto agora Acho que é posto Não é mais posto Santarém, né? Acho que é Cuiabá Marajó Não sei se é Marajó Marajó, Cuiabá 3 Mas mudou o nome do posto Aqui no fundo tinha um lavador Ali, ó Vamos ver ali, ó Aquela placa ali, ó Nobre 141 Diamantino 188 Sinop 499 ali, ó Sinop 499 Aquela outra placa que eu falo pra vocês Era mais um quilômetro atrás ali E era só Sinop Sinop é 500 quilômetros Só que a gente tá saindo aqui Pela 163 Onde os caminhões rodam Sensacional, né? Olha, rapaz Eu tô olhando aqui Você vem fazendo essas Esses trechos que você andou Antigamente de bicicleta E a gente vai olhando Como que o mundo não para, né? O mundo não para Olha lá Estamos em novembro de 2024 Alguém vai estar assistindo esse vídeo Daqui a alguns anos Da quanto foi gravado esse vídeo? Novembro de 2024 Trevo do Largato Saída para o Sinop Da 163 Aqui vai pra Primeira cidade Mais ou menos Que é a Jangada Aí lá na Jangada Tem as pastelarias Rapaz Pensa num pastel bom Aí toda vez que eu passava Que eu passava num pastel japonês Mário japonês O melhor pastel do mundo inteiro Aqui tem essa duplicação Que eu acho que tem que ser padrão Que eu acho que tem que ser padrão em toda rodovia Acho que toda rodovia tem que ser duplicação assim Pelo menos Pelo menos assim Mão dupla que vai e que vem E aí a divisória e estacionamento Tem que ser padrão assim Já tava bom Pelo menos Tem que ser obrigatório É Algum modo tem que ser obrigatório mesmo Tem que ser duplicado Igual tu vem andar Duas mãos Separado pelo canteiro Mas assim ó Desse jeito Já ajudaria muito É isso aí ó Ali na frente Se não me engano Tá o Rio Parizinho A gente vinha ali Tomar banho De vez em quando Era mais difícil Chegar aqui Do que tomar banho Se a gente tomar banho Voltar rápido Por que que criança gosta de um rio hein Por que que criança gosta de um rio né Com a água Sobre o Rio Pari Ali ali ó Pari É isso aí mesmo ó Rio Pari Pari Parizinho Agora sim Tá seia coitado É isso aí ó Então senhoras e senhores Vamos lá então Vamos indo aí Vamos indo agora aqui Segundo a placa 499 quilômetros Mudei a rota E eu quero até ver Como é que tá essa rota aqui mesmo Foi tempo que eu não passava por aqui Deixa eu ver como é que tá essa rota hoje Pra gente Fazer o caminho Beleza Bora lá Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu vos falo Leandertão Falamos direto da BR-163 Começando a jornada de volta para Sinop Com os mil quilômetros da Zizitop Saindo agora do centro do Lagarto Como vocês viram Andei mais alguns quilômetros E cheguei aqui Nesse empreendimento Que eu vou mostrar pra vocês agora Até por causa do áudio Eu vou virar o celular de frente aqui ó Vamos lá Olha isso Usina de biodiesel Olha lá Olha o tamanho É senhoras e senhores Não tem jeito Não adianta eu brigar com o tema né Biodiesel é uma realidade Certo Biodiesel é uma realidade E tá aí ó Olha o tamanho dessa usina aqui Quando eu tava sem Sinop Eu lembro que Isso aí não dá Eu não lembro bem Acho que tem uns 10 anos Ou mais Que tava construindo essa usina aqui Não faço ideia do nome dela Olha o Zizitop aí Olha só E aí Eu tava chegando aqui agora E vi essa usina Falei caramba Eu tenho que mostrar o tamanho Agora quantos milhões de litros Do fase não é produzido aqui Aí sabe o que eu disse Ele não tem uma matéria-prima obrigatória né Pode ser vegetal ou animal Pode ser de soja Algodão, milho, sebo de carneiro Sebo de porco Graxaria de boi Não interessa Virou óleo Virou biodiesel Que é biodiesel né Bio é vida E bio E o diesel é o nome comercial Do combustível Que move Essas máquinas maravilhosas Como essa Volvo Na 540 Que tá o fundo ali Sério Como a Scania Acho que é uma Scania Tá olhando de lado ali Tô tentando de ficar Qual que é o caminhão Que é o caminhão Olhando de lado Mas o que importa é as Zizitop ali Então senhoras e senhores Temos aqui Esta Esta Imensa Usina de biodiesel Aqui no Mato Grosso Portanto Não temos muito Temos que lutar Temos que nos adaptar Eu tava percebendo o seguinte Essas caminhões mais antigas Que usam biodiesel Muda o barulho do motor Tá A castanhadinha mais alta Tá percebendo isso aí Então não tem jeito Não tem jeito Beleza? Show de bola? Vamos lá então Sensacional E não esquecendo hein Vai lá no canal Minha Minha Podcast Confere lá Minha participação Foi dia 7 de novembro Tranquilo? 7 de novembro Participação no Netão Vai lá Dá o like Comenta Vamos bombar lá O podcast que eu participei Show de bola? Vamos continuar aqui ó Vamos continuar Daqui até esse nove De garbosa A oitenta por hora A noventa Que eu ando A média Gente a média A média no final do dia É fechar em cinquenta Cinco centros por hora Tá mesmo sem dar noventa Noventa e cinco Como eu recomendo O Jonas Cândido Perguntou E quando é Na caminhonete mais nova Gente a média A rotação Estando em dois e quinhentos Na última marcha Do câmbio automático Que é a quinta Não acho que tava o pato Que ele perguntou Vai tá Cento e vinte Cento e pouco Então mantém Use como parâmetro O dois e quinhentos A rotação Na última marcha Do câmbio Beleza? Vamos lá Use como parâmetro De rotação A última marcha Do câmbio Quem sabe lá Na área de perguntas Se der tempo De gravar Não sei se vai ser Um vídeo sabadão Esse ou um vídeo Sem perguntas Vai depender Do andamento Do andamento Da semana Tranquilo? Mas vambora já Vamos lá Vamos agarrar na orelha E participação Do 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 No podcast Senhoras e senhores Estou praticamente A Uma hora E meia Uma hora e quarenta Na estrada E andei sabe Quantos quilômetros? Noventa É aquilo que eu falo Para vocês E a primeira parada Aqui ó Primeira parada Vamos ter logo a frente Porque eu vi um caminhão Dando sinal E eu falei Cara Esse cara vai 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 ter alguma coisa Na frente aí Dito e feito Parou Parou Então a gente para Agora e aproveita Parceirinho na jangada Vamos fazer para vocês Ali Eu esqueci de mostrar Ali cheio de pastelaria Impressionante Tanto parceirinho Que tem lá Só que vim por aqui Esse trecho aqui Até chegar em Rosário Até chegar em Nobres Rosário Nobres por ali E Rosário para Nobres Dá 20 quilômetros De distância É um movimento De carreta Que é Sobrenatural Aí eu vim por aqui Então eu queria ver Como é que estava a estrada Aqui Se estava duplicando aqui Já andei esses Noventa quilômetros E Não tem duplicação Aqui tá Não tem duplicação Ó Liberou ali Alguma coisa Deve ser um Deve ser aí o Vamos ver o que que é Caminhão quebrado Pensei que era uma obra Alguma coisa Não Caminhão quebrado ali Ó lá Temos sorte Pegamos bem na hora Que liberou Nossa mão Tem parada Que você pegar De lá pra cá Você fica 20 minutos 30 Pegamos bem na hora Que liberou Nossa mão Aí vai ter uma fila Gigantesca Imensa aí na frente Então na estrada Dá essas coisas Começando a chover E agora E ali Eu não aconselho Vim por aqui Tá Eu não aconselho Vim por aqui Não Os trânsitos Aqui é intenso Demais E aqui é a mão E como eu estava Falando 100 quilômetros E nada De duplicação Vim por aqui Nada 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 Agora lá Do Porto Gil Pra cima Rosário Oeste Nobres Porto Gil É tudo perto Um do outro Ali Sabe Então E aí De Rosário Pra Porto Gil Que é a Serra do Gil Da caixa furada Já está Duplicado Então Você não pega Esse fluxo de caminhão Aí ó Intenso Se eu estou lá Naquela estrada Lá Que vocês Não são acostumados A passar por ela Só estava eu lá Praticamente Um outro caminhão Truque Dificilmente uma carreta E você vai embora De boa Aqui Você fica aqui ó Como eu falei Como estava parado Não vou nem Se eu botar a cara Aqui ó Vai estar uma fila Monstro Deixa eu ver Não dá pra ver Que está chovendo Mas ó Uma fila gigantesca Então não adianta Vamos agarrar na ureia E vamos embora Agora Da boa aqui Já estou aqui E também Se você acompanhou A primeira A parte 1 Dessa viagem Você viu Uma mandada De piche Que deu na rua Com o caminhão Mandando piche lá Que estava reformando Aquela rodovia Aquela estrada Estava reformando E eu falei assim Rapaz Vou vir por aqui não E piche solto Não dá não Beleza Então senhoras e senhores É isso aí Quando vocês vierem Para cá Para Sinop Eu aconselho Você sair lá Pela estrada da guia Tá Você sai ali No Cuiabá Pega ali Na saída da Ambev Pega o A estrada A estrada que vai para o Sucuri Antes de chegar no Sucuri Se vira direito Até o controle do norte Pega a MT-010 E vem até Rosário Oeste Beleza? É isso aí Muito bem senhoras e senhores A nova placa A nova placa De referência Do Netão Tá ali Eu parei aqui Tá um vento Um vento E vocês sabem Que vento é prejudicial Para o áudio Certo? Muito bem Essa vai ser a nova placa Por quê? Porque ela marca O início da duplicação Tá duplicada ali Já está duplicada Essa placa Eu acredito Que ela não vai sair mais daqui Então vai ser essa aqui É a nossa placa De referência Agora Olha lá Tá o Tá ali o Diaduto Do diamantinho Certo? E agora então Temos 317 km pela frente São 10 horas e 43 minutos Da manhã Essas 3 horas aí Nós vamos gastar Olha 6,36 Vamos gastar umas 6 horas Para fazer 10 mais 6 43 Vamos chegar em casa 5 e meia da tarde 6 horas De novo Tem as paradas Tem várias situações Alindo aí Certo? Aí outra coisa Olha aquelas placonas ali Deixa eu dar um zoom nela ali Os outdoor Bem aqui Vem aí Esse aí Esse para você Do outro lado dele Está escrito assim A duplicação Começa aqui Ou seja A viagem Aquele saú Aú 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 Entendeu aquele Setor de atendimento A usuário Enfim Vamos que estão construindo dois Falei Vai ser vai duplicar não Então só construir ali Dois saúdes Na mesma mão Ou seja É meio inexplicável Você duplicar esse trecho Aqui Certo? E no trecho Para chegar em Cuiabá Para chegar lá em Rondonópolis Do outro lado Lá Que não vai ser duplicado Aí você vai ganhar um bom tempão Aqui da viagem Ganhar bastante quilômetros Daqui E vai perder lá Que estava o movimento Lá Um movimento Para sair Você está doido E então Na próxima agora Acho que a próxima viagem Vai ser Expedição Vamos ver se será Uma expedição A gente precisa o que? Vou Vou para o Rosário de novo Estou lá Estrada aqui Beleza? Eu falei muito do movimento E teoricamente Não será duplicado Repetindo Aqueles outros Dores descritos A duplicação Começa aqui Então pronto Começou bem na placa Quem lembra Dos vídeos de Vídeos de viagem Com a garbosa aqui Parada aqui Do outro lado Ali não tinha nada Só mato Agora está aí Duplicação pronta Vamos embora Vamos seguir viagem Registrar esse momento Aqui Não é mesmo? Sempre a placa Tem que parar aqui Olha que clima gostoso Está aqui Geraldo Olha ali Calipeiro Olha o calipeiro 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 Acaba lá E um tanto quilô Para lá Parei aqui Porque aqui foi o lugar Que eu achei para parar O ônibus escolar Está saindo ali Acho que ele vai vir para cá Para quem nunca viu o algodão Como é que o algodão É tirado da lavoura Olha o tanto ali Olha o outro tanto aqui E as vezes top aí Eita nóis Vou dar uma esticada aqui agora Vou dar uma esticada Molhar o rosto Meio dia 11 54 11 54 Teve uma parada no meio do caminho Uma não Uns três A mão Passou para o lado de cá Agora Agora está as duas liberadas aqui Até que melhorou Eu parei aqui já Para dar uma Eu ia parar em cima do canteiro Do estacionamento Eu falei não Vou parar fora Que é melhor Eu ia parar aqui no estacionamento Aí eu falei Ainda bem que eu parei fora A carreta passou aqui Também se o carro tivesse ali Acho que ele vai se afastar Então senhores e senhores É isso aí Lavoura de soja ali Está verdinha na frente ali E estamos aqui no meio do caminho Exatamente Deixa eu ver se aqui é o meio do caminho Não Ainda falta uns Trinta quilômetros Do meio do caminho Duzentos e poucos quilômetros Cheguei aqui Duzentos e Quinte mais ou menos Eu encontrei Dois amigos meus Cara da Orion Nessa viagem Um encontrei agora No posto ali Ali na No Posto Chaxim Parei Encontrei lá Trabei com ele na Orion E outro encontrei lá No mercado Com meu cumpadre O ônibus O ônibus Escolar Que eu falei Pegando as crianças Deve estar indo Buscar Levar Não sei Uma hora dessa Tinha outro Quando eu parei Que tinha outra Na minha frente Ele saiu do lado Calipeira Ele veio pelo lado Calipeira E saiu ali As crianças da zona rural No posto ali Encontrei Amigo meu Ficou conversando Ele falou Pai você está com essa caminhonete Eu falei Daquele tempo A gente manteve o know-how Acho que Conta a história dela Aí é para se inscrever No canal E o outro também Que eu encontrei Lá no mercado Fabão Um amigo meu Sensacional Também Foi amigo Foi chegado Foi considerado Meu lá O cara muito bom Falta 10 Até a moça Lá em casa Que eu não vou ligar No meu Mas esse O do mercado A gente tinha ido lá Então eu falo Como é que a empresa Marca a nossa vida Né 22 anos depois A gente encontrando As pessoas Que lembram E vão falando Sensacional Né É muito bom Então é isso aí Essa aqui é uma parada Estratégica Daquela esticada Nas pernas Leitão Você não vai Moçar Eu acho que não Que eu não falo pra vocês Eu acho que Quando Minha mãe mandou Um lanchinho Ali É meio dia E eu não tô Com muita fome Eu acho que Eu não vou almoçar Acho Vamos ver até Uma hora A gente A reduzidona Da vencedona Ali Top Eu acho que não Vamos sair Eu vou Vou pensar Mas acredito Que não Beleza Daqui lá Que eu já falei Tá funcionando 250 km Então meio dia 250 km Nada nada São quatro horas Então eu vou chegar lá Quatro e meia da tarde O pior São sempre as paradas Você parou Aí você mata a carreira Aí você para Aí você Deve voltar Se você ficar parado Muito tempo Aí Você perde Um 30, 40 minutos De viagem Enfim Não tem problema Estou vendo a evolução Aqui Nesse ponto Aqui também Tinha uma terceira faixa Sempre historicamente Tinha uma terceira faixa Aqui Aqui é um Ah Na viagem de ida Eu falei Nesse ponto Aqui Essa terceira Que aqui era um Topzinho Parece Nessa subida Aqui Os caminhos sobem Fazendo força Aqui Veio errando Na época Tinha Na época Tinha A terceira faixa Aqui Que era para os caminhões Subir Abrir espaço Para que a gente Seja ultrapassar Agora mão dupla Não precisa mais Beleza Então é isso Senhoras e senhores Compartilhar com esse momento Da estrada aqui Vamos agarrar na orelha Ah Outra coisa Que eu paro assim É para tirar foto Tem que tirar foto Tem que tirar foto Parece que tem que tirar selfie Eu tiro foto só da caminhonete Eu vou sair da foto Então vamos Rapaz Eu cheguei aqui Uma hora da tarde Quase uma hora Cheguei meio dia e meia Falei cara Parei de novo Vou chegar em casa Aqui na boca da noite Esfomeado Mas eu não vim aqui Parei na cantina da uva Aqui Uma parada Que sempre parava De caminhão Meus filhos A gente sempre Moçou Jantou aqui Quando eu trabalhava De caminhão Eu falei Vou parar aqui agora Daqui Sinop De garbosa Vai ser São 220 quilômetros Então vão ser Quatro Hora Então É uma bora Devagarzinho Agarrado na uria Beleza Tradicionalzão Saladinha Peito de frango Bifão Arroz, feijão E salada É o tradicional Melhor coisa do mundo Não enjoa E não enjoa Não é mesmo É isso aí Senhoras e senhores Vamos agarrar na uria Primeira vez Estou mostrando a refeição Sabe por que? O Petini falou Então mostra aí Uma refeição Então tá bom Resolvi almoçar aqui Beleza? Bora então Senhoras e senhores Como vocês viram Parei pra almoçar Aqui na Cantina da Uva Aí na ilha Eu falei Olha a Cantina da Uva É um restaurante Aprazível Só o banheiro Não sei o que Fala lá Não, agora tem o novo banheiro O banheiro é do lado direito Aqui de quem tá de frente Agora o banheiro aqui Dos momen Aqui do lado esquerdo Agora o feminino Continua lá dentro Olha lá Novo banheiro Olha que beleza Ali a canarinha Cinza ali E aqui ó A duplicação Talvez Essa aqui Seja uma das últimas Refeições que eu faço Vindo de Cuiabá pra cá Porque a duplicação Vai passar aqui Olha a duplicação aqui E onde ela vai passar aqui Olha lá Eu acabei na Vou ficar bem alinhado Aqui com aqueles marcos Aqui Não os grandes aqui Os que tão aqui no aterro Aqui ó Tem uns com a ponta vermelha Ali E tem uns com a ponta branca Aqui ó Vou ficar com a ponta Na branca aqui ó Vem aqui assim ó Fica nesse alinhamento aqui Beleza velho Então olha aqui ó Vai passar bem na área Da Cantina da Uva Bem na área Se bem que eu acho Que aqui já tem Já tá bem mais largo Acho que aqui tá Tá contando um aterro já Bom Não sei Vamos esperar Que aí quando você Que vem eu tô vindo de lá Cuiabá tá pra cá Cuiabá tá daqui Sinop obviamente pra lá E aí tá fácil Você cruzar aqui Vem aqui ó As stop ali na frente E quando for a mão dupla Se não tiver um retorno aqui Ou uma entrada Aí de Sinop pra cá Beleza Dá pra vir almoçar aqui Dependendo da hora que saia Mas enfim Geralmente eu chego na hora do almoço Pra chegar aqui na hora do almoço Geralmente quando eu tô vindo de Cuiabá De Sinop pra cá É lá em Nobres Chega na hora do almoço Beleza? Então isso aí ó Estamos acompanhando aqui Em detalhes A duplicação da 163 em Sinop Em novembro de 2024 No canal BDA 4x4 Testando as caminhonetes Restauradas na Águia Automecânica Como esta aqui As visite top Que ficou linda Como não podia deixar de ser Pararam Já perguntou É pra vender De quem que é Tinha a foto E vai assistir o vídeo dela Sensacional hein Olha aí ó Esse sal aqui ó Serviço de atendimento ao usuário É o único aqui Que tem um carregador de carro elétrico Olha aí lá Bebidinho ali ó Olha lá É o único carregador aqui De no sal Sal é o serviço de atendimento ao usuário Do pessoal do pedágio Aí tem aquele carregador lá naquele posto Que também não tá longe daqui não Tá mal posicionado Esses carregadores Estão muito próximos um do outro Estão cerca de Quarenta quilômetros Nem isso É Por aí Quarenta quilômetros Nem isso hein Um do outro Então é Aquilo que eu falo pra vocês O carro elétrico me persegue É que no grupo botaram lá Que a BID Se passar em alagada Você tem que secar a caminhonete por baixo Porque se entrar nos componentes elétricos dela A Shark A água perde a garantia Cara A água tira a garantia de qualquer veículo Mas Certo Entrou Eu já falei isso até em vídeo já Entrou contaminação Fator garantia Em quilometragem alta Sai por um lado Contaminação entra por um lado Garantia Em quilometragem sai pelo outro Certo Isso eu até concordo com eles Mas eu quero saber da resistência A água Como é resistência a água De componentes elétricos De um caminhonete Segundo Como é A A A parte de condutividade Tá tudo Tá tudo devidamente isolado ali Quem sabe que a água é Ela passa qualquer Frestinha Qualquer brechinha A água passa Certo Mas enfim De qualquer maneira Eu vi ali Aquele carregador E um outro Que eu já mostrei em vídeo Né Da Volvo Autorizado pela Volvo Enfim Carro elétrico não é feito Pra viajar Por enquanto Carro elétrico é feito Pra uso urbano Eu acho que Carro de serviço De telefonia De internet Carro de entrega Dessas grandes empresas aí É Podia ser tudo Carro elétrico Pronto Que é fácil de monitorar Ele é fácil de monitorar Monitorar como? Vai ter uma base Pra eles pararem Durante a noite Recarregam nessa base E no outro dia Façam Faz Façam Realizam as entregas Descarrega a bateria Volta pra base Claro Descarrega a bateria Não totalmente Descarrega até Que fique o limite Que o carro consiga Voltar pra base Recarrega novamente Pra uso urbano Acho que pode ser Que ajuda bastante Por isso A gente vai descarbonizar O centro das grandes cidades Agora Viagem Não dá Ainda não dá Cheguei em Sorriso E desde quando eu entrei na cidade Olha o tamanho da fila Senhoras e senhores Daqui em Sinop É uma hora Mais ou menos Pra chegar Graças a Deus A fila tá No sentido contrário Graças a Deus A gente tem que ser grato Por tudo Gente Já pensou pegar essa fila aí? Nossa Já na reta final Jesus amado E aqui em Sorriso Abriu um Hotel 10 Abriu um Hotel 10 Olha lá Olha a fila Olha a fila A fila continua Ele tá doido Olha o Hotel 10 ali Olha o Hotel 10 ali Falta carimbar o meu passaporte Aqui do Hotel 10 Nesse aqui Abriu esses dias Estamos atendendo Acabou de abrir Mas eu vou pra casa agora Falei a final do ano Nós saí de Sinop A tarde E vim pra cá Saí a tarde Tipo 3, 4 horas E vim pra casa Eu vim aqui Aí não tinha que continuar a viagem Que vocês fazem essa ideia Aí todo mundo Ah Mas vai Se faz As malas Só com 80 quilômetros Não sei o que Tal e coisa E coisa e tal Falei Tá bom Tá bom Vamos arrumar alguma coisa pra fazer Mas bora lá Mais uma hora 4 horas agora É mais uma hora 80 quilômetros Uma hora Hora e meia 5 e meia 5 e meia 5 e meia Tamo lá 5 e meia Aí não encerra o vídeo Como eu falei Vou tentar fazer Porque esse aqui seja um vídeo de sabadão É do próximo sabadão Que eu tô sempre De vídeo de sabadão Tô sem pergunta Gravar as perguntas amanhã Correria Santa Muito bem Olha ali Última praça de pedágio Bom Última até chegar a Sinop Né Última pra chegarmos em Sinop Esse canal tem coisas sobrenaturais Este canal tem coisas sobrenaturais Tem uma Daquelas Espera Se são perguntas Pra vocês ouvirem Rapaz Acabei de chegar aqui No Rapaz de pedágio Tinha um rapaz na frente Assim Deu um pisca-alerta Né Que deu um tchauzinho E tudo E aí Ele pegou E falou assim Eu cheguei no caixa Aqui agora E falou assim Não tá pago Rapaz Traz ele pagou Ele falou que pagou O pedágio da Zizitop Rapaz É massa né Então Rapaz Essas coisas que acontecem aqui No BDA 4x4 É coisa que a gente não consegue Explicar e entender Mas fala o seguinte Na hora das perguntas Vou contar uma daquelas Que o meu amigo Geraldo Me mandou uns vídeos aqui agora Coisa que você não consegue explicar não É coisa só sendo sobrenatural mesmo Beleza Então fala o seguinte Não perca Eu assisto o vídeo até o final Vou falar coisas sobrenaturais Vai ter a despedida da Geralda Envolvendo a Geralda Tudo isso aí Coisas como essa Que o cara pagou pedaço Da Zizitop Eita nóis Vou resumir em uma palavra Nota 10 Mais um carregador de carro elétrico Aqui ó Agora entre Sinop e Sorriso Olha ele ali Verdinho ali no meio De tudo ali Daqui em Sinop Tem uns 55 km Mais ou menos Aí só tem esse aqui mesmo Então Não tinha nenhum carro elétrico ali Pro grado nele Engarrado na orelha do carregador Se tiver funcionando Beleza Então temos aqui na meia 3 Três pontos de carregamento Bom né Mas são 500 km de carregamento Cuiabá Você vai precisar de uma carga No meio do caminho né Em média Os carros elétricos A carga é 200 km 200, 200 e pouco E não sei quanto tempo Para dar uma carga Que aguenta rodar mais 200 km Então Complica o meio de campo hein Realmente como eu falei A reléria não é Para Rodovia Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci Tem gente que passou um BID Agora ali Um não Dois Passou dois Foi Um depois do outro Passou um BID O Dolphin E um King Eu acho que era um King Bonitão Bonitão Carro muito top Esportivão assim Mas Para rodovia Não funciona Beleza Bora lá Aí ó Vera 500 km 500 km 500 metros Não Aqui é o trevo de Vera A 500 metros Você chega em uma cidade Chamada Vera Que Fica Entrando Nessa aqui A direita Nossa aqui Esse nome daqui Esse nome tem 53 km Exatamente Se eu não me engano Do posto Sorrisão Aqui até chegar lá 553 km Senhoras e senhores Mais um teste De 1000 km Concluído com sucesso Estamos de volta Em Sinop A nossa linda E bela cidade E chegamos Estou pregado Certo? Hoje é uma terça-feira Mas vocês só vão ouvir Isso no sábado Não tem live Alguém vai perguntar Não, não tem live hoje Alguém vai perguntar Não, não teve live Na terça-feira Beleza Então vamos lá Fazer o seguinte Amanhã eu mostro Como é que ela chegou Nessa viagem De 1000 km Pegamos chuva Na estrada E pegou chuva E passou a estrada De chão De chão não Estrada Desvio Todo cheio de sujeira Aquela sujeira de asfalto Enfim Vamos fazer o seguinte Bora agarrar na orelha Vamos devagar Que o santo de barro E chonetão está pregado Acho que você está melhor Olha lá Você melhorou E aí a gente agarrar na orelha Show de bola Então amanhã Não foi amanhã de manhã Lá na oficina A gente continua Contando a história Da finalização de serviço E vamos ver como é que ela chegou O estado que ela chegou O estado geral da Zizitop Bom dia Após mil quilômetros Olha como chegou a Zizitop Olha como que ela está suja Ei Marcelão Fui o primeiro A lavar essa sujada nela Vamos fazer o seguinte A gente vai Dar uma lavada nela agora Lavar por baixo Por cima Motor Tudo Dar uma lavadona agora Para a gente começar O serviço De finalização Certo? Ela está pronta E faltam alguns acabamentos Algumas coisas Algumas peças Conseguimos A capa da coluna Da direção Conseguimos a capa da coluna Certo? Conseguimos a capa da coluna Vamos montar tudo Essa parte ali Graças a Deus Certo? Graças a Deus E grande apoio Do nosso inscrito Ebert Inscrito e membro Ebert Ele deu o maior apoio Para a gente encontrar Na verdade foi ele que encontrou E mandou a dica Então eu já comprei Para as vezes top E já comprei uma Para a garbosa também Se chegar Vou comprar até mais Comprar uma para a garbosa Quebrosa quebrosa Vocês lembram né? O reparo que a gente fez Olha lá Quebrou Então Vou guardar o da garbosa Óbvio Vou guardar Em breve Eu vou fazer um vídeo Da garbosa Vai ter uma nova série Da garbosa Não sei se eu vou Trocar o motor Ou se eu vou Refazer um serviço Nesse motor Esse Não sei se foi o radiador Que estragou o motor Tô Não tem problema Na garbosa Ali vou ter que descobrir O que que é Beleza? Então senhoras e senhores É isso aí Só que você sabe O modelo garboso Com problema Sem problema Anda a vida toda E o pau canta E vai embora Mas vamos fazer o seguinte Agora que vocês acompanharam Toda essa jornada De 1000KM Vamos começar agora O momento mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão E o aperito Mig Terminei meu relógio Finalmente Música Música Se inscreva no canal. 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 E, cara, eu tô assim na Dutra, cara, passando aqui já, né? Cheguei em Taubaté, indo pra fazenda pra guardar o caminhão. Caramba, caramba, olhei no espelho, caramba, olhei no espelho assim, falei, nossa, mas que F4 bonita, ouvindo assim. Aí ela pariu do caminhão, cara, aí ela pariu do caminhão, cara, não acredito no espelho, cara, e eu buzinei pro cara, cara, buzinei, 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 né? Eu acho que o cara ficou com medo, cara, eu acho que o cara ficou com medo, cara, aí ele correu, aí ele acelerou, aí ele acelerou, ele acelerou e foi embora, e eu cutuquei o caminhão aqui e filmei na rabeta dele, velho. Eu falei, ah, não acredito numa desse, aí não é tão como que pode, cara, no horário certinho, eu saí na Dutra, cara, eu tô vindo de São Paulo, parei em Taubaté, e agora tô indo pra fazenda, guardar o caminhão, é aquilo que você falou mesmo, cara, é uma em um milhão, cara. Nossa, que coincidência, cara, é umas coisas que você não dá pra entender, viu? Não dá pra entender mesmo, assim, que você fica impressionado, cara. Nossa, eu fiquei até, nossa, contente, muito contente, cara, de ter visto, né, porque eu tô acompanhando ela aí, e, pô, passou do meu lado, cara, eu queria, eu fiz sinal pra ele parar, mas ele não parou, ele tá certo também, né? Na Dutra aí, parar também é complicado, mas, nossa, cara, que da hora, que da hora, sensacional mesmo. Aí, Netão, ó, direto de Pida Monhegar, vai pra Taubaté, a Geralda, parceira do nosso lado aí, ó. Aí, Netão, ó, direto de... Aí, Netão, a Geralda aí, ó, tá aqui na Muiangaba, Passando aqui na Dutra. Olha lá, ela na minha frente, aí, ó. Ah, eu tô de caminhão aqui, ó. Olha, ela tá na minha frente. Senhoras e senhores, qual seria a explicação pra isso, gente? Não tem explicação, né? Não tem jeito. Rapaz, é coisa sobrenatural que acontece. E o Geraldão, qual que é? A gente imagina, é um em um milhão. Se marcasse, encontro, era difícil de encontrar. Se marcasse, não se encontrava na rodovia, só se parasse num lugar. Agora, se marcasse, não se encontrava. Assim, rodando, não se encontrava. Romário Eduardo, se você, lá, pela altura de Pindamonha Gaba, Você viu um caminhão doido pucinando atrás de você? Era o Geraldão. Sensacional, né? E aqui vocês estão vendo aqui? MG Freios. MG Freios. Olha só, gostaram? Do meu uniforme, dos patrocinadores? Olha aí. Sensacional. Então, aqui, ó. Presta atenção. Olha aí que beleza. Foi o da Bardal uma vez, né? Vamos usar todos eles, cada sábado, nós vamos usando aí. Show de bola? É, sim. Cara, olha. Sensacional, né? É certo, nossa, olha só. Pensando, gente, se a gente não tivesse marcado o encontro, a gente não ia parar no estado antes de ter contado o espírito. Exatamente. Se eu marcasse com o Luciano Soares, não se encontrava. Gente, é coisa que você parava a pensar, não tem jeito. O Miki perguntou pra mim, quem você vai contar a história de hoje, da hora do almoço? Uma aventura. É, uma aventura. Sim, o Miki todo. Nós chegamos na escola buscar o Miki, tava aquele pé d'água. Sabe o que que é um pé d'água? Aí, deu uma raliada no pé d'água, assim, mas nós não chegamos na escola. Daquela, falei, pai, corre lá e busque o Miki. Eu, que tava no carro esperando. Aí, o Sr. Luiz pegou, e uma monitora chamou ele, foi no carro dela, um forro de Fiesta. Eu falei, o que que ele tá indo falar? Ele entrou no carro da mulher. Eu falei, o que que ele tá indo falar? Eu peguei o carro, assim, fui atrás, assim, o que foi? Não, o carro não quer pegar. Falei, nossa. E aí, começou a julver. Tá. Eu falei, me guiai pra dentro do carro, do Corolla. Fica lá, tô pisando. E começou, tá. Quando eu abri o capô, assim, ó, eu vi, já vi a bateria fraca. Já vi a riada e eu tava com uma marca de chupita. Falei, fiz a chupita hoje de manhã. Olha aí. Gente, a bateria riou, troca. A bateria riou, troca. Eu falei, perdona, que é bateria. Vamos ter que ir... Não, eu deixei isso pra casa agora. Falei, vamos fazer um tranco. Vamos dar um tranco. Empurra, pá. Viar que eu bora comigo. Empurra, pá. E tinha um quebra-bola na frente. E empurra. E por que que pra se quebra-bola aí, não era quebra-bola. Quebra-bola de escola. Aquelas travessia elevada, que chama, né? Que é da largura de uma faixa de VVF. Aí eu falei, aí, na sorte, tinha uma casa assim que tinha... Passou pra casa, tinha uma rampinha assim. Passou pra vir na casa. A gente conseguiu embalar o carro com o Pedro de réia ali. Virou pro outro lado, assim, eu falei pra ela assim, ó. Entra no carro agora. Piso na embreagem. Engata a primeira. Engata a segunda. Eu vou empurrar. Quando eu gritava, agora, você... Com a chave ligada, a senhora dá na partida e dá um sujeito no acelerador e vai embora. Ela vai pegar você. Então, para. Vai pra casa. Aí ela falou, em nome do Tia Luiz. Então, vamos. Aí eu e o Tia Luiz. Falei, vai, pai. Força, pai. Empurramos o carro. E quando embalou, eu falei, agora. Ela, papo, o carro pegou. Ela se eu indo embora buzinando. O pessoal da escala que tava olhando, começou, ei, ei, ei. E o Bim tá dentro do carro. E vai lá no Corolla. Vai no outro, na janela. Não, eu... Fecha lá aquela... O vidro pra não molhar. Você ia pro outro lado e ia pro vidro, meu amor. E você que é do... Do nosso inscrito aqui, eu lembrei de algo importantíssimo. E lembrei de algo importantíssimo. É, agora que eu lembrei. Quinta-feira eu participei do podcast. É o primeiro podcast do Netão. Então, é isso aí, senhoras e senhores. Se eu não botei o link até agora, eu vou botar agora. Vai lá, link. Esse link aqui, bem pertinho. Só uma... Vai lá, que é o link no canal que eu participei. Vai lá. E principalmente nesse... Nesse caso, você, garra da oria, vai lá, compartilha, comenta, põe nas redes sociais. E não é colocar só uma vez, gente. Compartilha todo dia. Põe no seu story, em 24 horas você põe de novo. Vai renovando. Põe onde você tiver local, você põe. Beleza? Show de bola? Então é isso, senhoras e senhores. Geraldo já está no Rio de Janeiro, graças a Deus. E vamos continuar agora, que vamos agarrar na orelha das perguntas da semana. Vamos lá? Bruno Soares. Netão, por que a Toyota até hoje, nos modelos 2025, ainda usa fluido de frio Dot 3 e já no mercado até o Dot 5? Senhoras e senhores, eu vou ser sincero. Algumas coisas que eu ainda não consigo entender são essa insistência, essa insistência em lubrificantes, fluidos, defasados, obsoletos e manuais de determinados veículos, até na Toyota. Eu falei pra vocês que eu peguei um manual de uma Honda W4 aqui em 2021, 2022 e estava mandando colocar o Dexon 2 na direção, eu estou achando que a Toyota está dando a pisar na bola, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o porquê disso. Que nem nesse manual de uma Honda W4 em 2010 no nosso escrito no sábado passado, está lá escrito no óleo diesel e você pode botar o 1540. Eu discordo totalmente, eu sou frontalmente, gente. Eu não, eu, por experiência própria aqui eu digo, motores eletrônicos tem que usar óleo sintético. Como ele estava usando aqui, o Brasil Israel vai botar agora ali os pecinados ali, os moinhos verdes ali, então tem que ser. E aí, por que a Toyota coloca o Dot 3? Gente, no mínimo o Dot 4, o Dot 5. No mínimo o Dot 4, no mínimo tem que ser o Dot 4. Só que você coloca o 4 e atende o 3 normal. tem uma explicação, Bruno Soares? Não, não tem, cara, eu não consigo explicar, mas eu discordo, tá? Eu discordo. A gente entende aqui categoria de fluídos, normas, a gente entende essas coisas, então a gente está aqui para fazer o melhor para o seu carro. A gente, até acima do que está no manual, a gente faz. Aqui, acima do que está no manual. Doutor Pablo Ricardo, boa noite. Minha ralouca de 2022 com 40 mil quilômetros, nesse texto completando a água do limpador, lembrei da dica do Netão e olhando a direção, pensam no negócio preto e irei trocar. O Netão quer sucesso. Aí, doutor Pablo Ricardo, falando aquilo que a gente já ensinou aqui em algum vídeo, tá? No 21 em diante, eu percebi principalmente na 21 em diante. Na 16 em diante, está acontecendo? Tem, mas a incidência maior está na 21 em diante. E a explicação talvez seja um óleo inferior que a torta colocou, por algum motivo que eu não sei qual é. Eu coloquei um óleo superior aqui, tem uma outra caminete que você vai fazer o serviço, eu vou fazer com o óleo superior também, eu vou colocar o Dexon 6, aquele de queima automático, porque ele é sintético, mais resistente, mais puro, tem as moléculas alinhadas, eu vou fazer isso e vamos, o que é que é que o óleo mineral e o óleo sintético também tem isso, as moléculas dos dois são diferentes, uma maior, outra mais baixa, sabe? Uma maior, ou seja, o óleo mineral, gente, está obsoleto para os veículos nacionais de hoje em dia. talvez um caminhão ainda usa alguns óleos minerais, é verdade, tem os caminhões que eles olham para 70 mililitros, nós somos um motor de caminhão que vai 30, 40 litros de óleo, certo? São trocas que tem que ser feitas acompanhando pela companhia dona do lubrificante, é tudo diferente, de caminhonete para baixo o óleo tem que ser sintético, na minha opinião, e mais, esses óleos dos caminhões tem várias tecnologias quase que sintéticas neles, não é mais um antigo 540 normal não, não é, e mais, vou completar aqui, existem diversas diferenças dos 530, gente, o pessoal fala, ah, 530, não, tem que ter a bandeira militar do Japão, tem que ter a especificação do carro, não é porque é 530 que serve no seu caminhão net, já mostrei outros vídeos, ali tem, acho que deve ter uns 5, graças a Deus, acabou, acabando, vai chegar mais, devo ter ali, sei lá, 3, 4, aplicação do 530, então, tem que, cuidado, gente, Elvis Moura, boa tarde, então, posso colocar o Repsol Motor Oil Elite 1040 sintético no motor diesel da Triton 2020, da Repsol, é o óleo que mais encontro por aqui, obrigado, meu amigo, tamo agarrado na orelha, é o outro cidade que você fala, olha, ele encontra o Repsol 10w40, olha lá, o cidade dele, olha aí, é o Os Moura, no seu manual pede o 1030, tá, 103530, então, você tem que colocar esse, eu te aconselharia colocar os 103530, até porque o 1040 não atende DPF, certo, mas sabe quem apareceu, sabe quem apareceu, quem lembra dele, dele mesmo, o Gerard, o Gerard, o Gerard, o Gerard, o Gerard, graças ao Gerard, ele tem um Renegade incrível, o Renegade dele, com pneu, biscoito, com turbina, com pente, nossa, você tem direito equipado, o Gerard, meu fã, ele sumiu, foi pelo sume, aí ele falou assim, 2020 ainda não tem DPF, pode colocar assim, da W40, multival, o Levit, o excelente óleo, muito melhor para o nosso clima, pelo menos ele sabe que é um excelente óleo, Gerard, parabéns cara, por causa do Gerard, a gente criou a nossa série de manuais, aqui no canal, certo, uma playlist com os manuais, essa playlist aqui ó, aqui, o Gerard, então parabéns, né, se ele disse, parabéns, é, parabéns, então parabéns, porque ele é meio infático, porque ele sumiu, ele sumiu, ele fica no moco, ele é fã do canal, mas como a gente fica tirando onda com o Renegade, ele fica bagoado, ele se sente machucado, por dentro, eu moro, independente se tem defecto, eu não tenha cara, o seu, a Mitsubishi pede o 10,30 ou 5,30, beleza, então eu vou, no que pede, dá para colocar, cara, dá, dá para colocar, o ideal seria um 5, dá no 40, mas lembrando a máxima desse canal, que, o Rampecer, aí você pode colocar esse aqui, olha esse aqui, o Elite, o Pet, o 5w40, o motor, ele atende motor, a diesel, gasolina, tem todos os motores, mas não atende fio DPF, se a sua caminhonete não tem DPF, eu ia desse, olha aqui, 5w40, eu ia nesse, olha aqui, já falei para vocês, que o óleo, que nessas caminhonetes, é que não tem DPF, tem que ser 5w40, mas que tem também, desde que ele tem aditivo, ou o saco, esse aqui não tem, tá, não tem, tá bom, se não tem DPF, esse aqui, sem olhar para trás, lembrando que o lombre é seu, beleza, Geraldo, não some não, cara, não some não, poxa vida, não some, aparece aí, não some, não, Geraldo, Genival Guimarães, às vezes, acho que estou ficando besta, assisto esses vídeos teu, não tenho nenhum Toyota, fico doido para comprar um desse, daí caiu na real, e o dinheiro, daí caiu na real, e o dinheiro a condição, meu Deus, Genivaldo, cara, vou profetar na sua vida, cara, tudo que hoje existe, um dia eu for sonhado, ao invés de você ficar chorando nas pitangas, certo, quando eu era criança, eu ficava ouvindo aqueles babacas, dos Racionais MCs, eu tomei um nojo daquela galera, por quê? Porque o povo atroado, meu Deus, é uma choradeira, é uma choradeira, uma moagem, um negócio, cara, eu falei, chega gente, ele para de chorar, temos empresas no mercado, 50, 60, 70 anos de existência, passaram por regimes militar, não tem ditador, não tem ditador no Brasil, teve regime militar, teve direta já, teve Tancredo Neves, que morreu sem sentar na cadeira, diz a lenda, que ele falou assim, se o PSDB me apoiar, nem Deus me tira dessa cadeira, apoiar, apontando a cadeira do presidente, ele ganhou e não se entrou na cadeira, aí entrou o Sarney, comprando cruzada, sunabis, congelamento de preço, sumiu, o produto dos mercados, você não sabe o que era o Brasil daqui de 80 não, gente, você botava, a inflação mensal, era tipo de 80, 90%, se eu colocasse mil reais hoje no banco, daqui 30 dias tinha mil e oitocentos, mil e oitocentos, mil e novecentos, mas os mil reais de hoje, eu compraia muito mais do que os mil e oitocentos daqui em 30 dias, era coisa de doido, aí o plano real veio, estagnou isso, mas, estagnou, não vou entrar em, não vou falar de economia não, então você vê essas empresas de 50 a 70, você mesmo, qual é a sua idade, você passou por tudo isso, está aí, você é o exemplo vivo disso, cara, então, fé em Deus, foca, dê o seu melhor, dê o seu melhor e confia no processo, que Deus recompensa, beleza, dê o seu melhor e confia no processo, e você vai chegar lá, vai comprar um Toyota, você vai trazer aqui para mim, revisar ainda, anota aí, amém, amém, creia no Senhor Jesus Cristo, dê o seu melhor, semeie, e acredita nisso, não tem negócio de condições não, não fica chorando não, lute, melhore sua condição profissional, melhore sua condição financeira, busque aí, hoje tem curso na internet, de tudo, de jeito, garra na orelha meu filho, invista na sua profissão, tá, no mundo de profissão, invista na sua profissão, já em nascimento, me acabo de rir, quando o Letão fala do homem de sucuri, aparece aquele índio, o homem de sucuri desse canal, nasceu lindo, de sucuri, como ele não fez nenhuma pergunta, essa semana, eu não vou contar a história, que ele era o grande fabricante, de salame de calango, sim, senhoras e senhores, na Ásia, onde carnes desses animais exóticos, é muito apreciado, nos restaurantes, de alto gabarito, W. William 987, o homem de sucuri, uma aborígena cuiavã, ele vendia salame de calango, para as sessões italianas, quando ele fizer uma pergunta, que ele encerra o vídeo, eu contarei essa história, e mais, mais importante que isso, ele tinha um Aero 200, com um motor 4D56, um apageiro, com um 4D56, e com aquela apageiro, ele andou, 700 trilhões de quilômetros, ele andou pelo espaço, acelerava aquela caminhonete, ele tapitou asas, de gaivota, daquela história, e foi no sol, ele chumbou, ele desenvolveu uma cola, com baba de cobra, que ele caçava ali, baba de sucuri ali, ele tirava a baba das cobras sucuri, e fazia uma cola especial, que até hoje, ninguém conhece a cobra, uma cola tão forte, que aguentava o calor do sol, porque de um lado, não estava ele aqui, vale 200, mandando calor no sol, e o sol mandava calor de lá, ele mandava de cá, pode olhar que o sol, que é uma mancha preta, é o congelamento, que o sol sofreu, com o calor da 4D56, congelou, uma face no sol, pensa no motor de esquenta, então, este é o W87, senhoras e senhores, Jonas Cândido, e na trovoada, como fica a relação, quilômetro e RPM, qual a melhor velocidade, para viajar, eu falei sempre 2,500, Jonas Cândido, não sei se ficou, é clara a minha resposta, como eu ensino para vocês, por escrito, gente, você tem que saber, escrever de maneira, da maneira mais clara possível, que às vezes, a pessoa não vai entender, o que você quer dizer, não que a pessoa, tem que estar, com algum problema, de cognição, não é isso, é que depende do espírito, que a pessoa está recebendo aquilo, beleza, muito bem, gente, no motor a diesel, guerreiros, combatentes, no motor a diesel, o ideal, é sempre rodar a 2,500 giros, motor a diesel, eu, então, o que acontece, cada marcha do câmbio, cada marcha, cada marcha da relação, vai ter uma velocidade, a 2,500 giros, o RPM, estando sempre a 2,500 giros, você vai trabalhar, de maneira, equilibrada, no motor, vai estar desempenhando função, torque, vai estar desempenhando, autonomia, tudo, então, eu aconselho, 102,500 giros, por exemplo, aqueles caminhões que eu tinha, os Volkswagen, vinha com a, na, para auxiliar a economia de combustível, o caminhão tem que ter muito, economia de combustível, vinha auxiliar ali no RPM, até os 2,500, uma faixinha verde embaixo, que indicava que ali, estava economizando, a partir dali, não economizava mais, certo, então, nos 2,500 giros, claro, gente, no momento de ultrapassagem, você vai passar para 3,000, 3,800 giros, a Ziz Top, e deu 120 no pé, num retão, a 3,100 giros, eu tenho que testar a caminhonete, eu fui testar a caminhonete, senhores e senhores, então, você ficou com saudade? Qual, qual, você está usando agora no boné aí, Brasil e Israel de novo, então, senhores e senhores, então, 2,500 giros, motor a diesel, é o ideal, porque na primeira vai estar, numa velocidade, na segunda velocidade, e na quinta marcha, que é o que ele perguntou, na ex-data de 2015, vai estar 2,500 giros, lá por volta de 120, se é ter alguma coisa, na expedição do final do ano, vou ver se vão fazer, ainda não é uma certeza, mas 80 a gente vai fazer uma expedição, a gente fala sobre isso. Talvez o senhor vai fazer a expedição? Talvez não, vamos ver. Talvez a gente fica em casa, e vai ver aquelas furias legais, Marcelo Zizitop, realmente uma emoção ver a Zizitop, de novo na estrada, esse 10.000 km é crucial para a finalidade da projeto, obrigado, obrigado Marcelo, obrigado a você, o Mário Eduardo, todos vocês que acreditam na gente, nos prestigiam com vocês, disponibilizando vossas máquinas, de produzir recordações, para que a gente possa trabalhar nela, como eu expliquei no vídeo, acho que foi no vídeo de, no vídeo do lado de membros, eu preciso ver esse tag, depois que vai estar pronta, entre aspas, eu faço esse teste de mil quilômetros de volta, e aí nós finalizamos o serviço, que vai ter assentamento, vai ter barulhinho, vai ter coisinha que vai cair, vai ter barra, gente vai ter coisa que vai cair depois, gente, vocês têm que entender o seguinte, vamos lá, a do Marcelo Zizitop é 2001, a geral era 97, a cheiro verde é 90, 2004, sim, a verdura é 2000, gente, estamos lá de carro com 20, 30 anos de uso, quase, é óbvio que vai ter coisas, que a gente olha, olha, ele vai ter coisa acontecendo, só vai soltar uma borracha aqui, um trem, ali, um atrasinho, um barulho, uma coisa, por favor, certo, tudo que a gente entrega muito mais, do que vocês pedem, graças a Deus, então eu peço que, se acontecer qualquer coisa, é só consultar a gente, você mesmo, através do nosso livro, vai conseguir fazer, uma revisão, sempre vai ter algum assento, para fazer em seguida, isso é normal, é o que eu chamo de fisioterapia, é por isso que eu faço, sete mil quilômetros, para a primeira fisioterapia, eu já fazia aqui, certo, e no caso da Geralda, a gente andou quase mil, 800 quilômetros, ainda tem o sete mil, e mais 800 com ela aqui, então foi certo, que você faça isso, sete pra chuchu, Marlos Neto, minha SW4 2021, vai ser preciso trocar, essa corrente de comando, é preciso tirar o motor fora, ou apenas tira o radiador, intercule igual, esse da raio do vídeo, Marlos cara, eu não sei qual raio do vídeo, que você falou, se essa do 2010 ali, a gente levou o motor fora, para fazer, o, o motor, nossos inscritos, mais simples cara, eu, eu aqui na Águia Tomecano, a gente tira o motor fora, eu expliquei várias vezes, o porquê, em breve, tem um Hilux branco ali, vamos fazer um meia sola no motor, vamos fazer a meia sola no motor, certo, vamos trocar anéis, bronzina, corrente de comando, e aí eu vou explicar, porquê que tem que se trocar, o, tirar o motor fora, eu explico naquela caminhonete, eu acusaria de tirar fora, o serviço fica melhor, fica mais fácil de fazer, lava-se o motor por completo, lava-se o ambiente ali, o cofre do motor, tem vários vídeos, pessoal do grande lugar, é verdade, mas, eu espero que não, mas eu acredito, que no meio ali, lá embaixo do carro, que vai dar vazamento ali, tá bom, então vai ter aí, uma troca de corrente, uma, 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 um motor de Hilux 2000, e já mostrei ela em vídeo aí, na branca, mas vou ser lá de membros, viu, como é importante virar membro, e aí, nela, lá eu mostro, que vai ser feito serviço, então acompanha lá, mas o serviço dela, vai ser aberto para todo mundo, beleza, Renato Paulo, Netão, boa tarde, aqui de Itaperu, no Rio de Janeiro, por favor, qual aditivo eu uso no diesel, S500, Renato Faria, Renato Faria, ou Renato Paulo, enfim, para falar de aditivos, nós temos a nossa autoridade de aditivos, neste canal, que é o, Caminho de Leão de Compostela, Errou, é o Maurinho da Bardal, tá bom, vamos de novo, e a Águia de Compostela, Errou muito, Maurinho da Bardal, e neste canal, nós temos uma autoridade de aditivos, e que vai nos responder muito bem, que é o, Maurinho da Bardal, vai lá, então escutem aí, respondem o Maurinho da Bardal, o que ele indica, para o diesel S500, vai lá Maurinho, grande Netão, beleza, vamos responder a pergunta, do inscrito lá do Rio de Janeiro, qual aditivo devo utilizar no diesel S500, Netão, vamos lá, níveis de aditivação, o combustível que nós encontramos nas bombas, dos postos, ele tem uma concentração LAC, o que que é isso? é o mínimo de aditivação, que a NP te dá ok, para você comercializar esse combustível, um próximo nível, Netão, é o nível Keep Clean, onde você vai garantir a manutenção, lubricidade, e a durabilidade do sistema, um próximo nível, Netão, é o nível Clean Up, esse daí vai garantir uma limpeza rápida, de todo o sistema de alimentação, bico, bomba, injetor, tanque, tubulação, e de forma geral, um próximo outro nível, é o de descarbonização, aí eu volto a falar que o Netão, limpa tanque, ele faz toda essa parte, processo de limpeza física, posterior a esse processo de limpeza física, sempre nós recomendamos um aditivo, que traz essa taxa de descarbonização, para fazer aquela, aquela remate final, em todo o sistema de alimentação do veículo, bom, falei sobre combustível, vamos falar de aditivo, Netão, como descarbonização, nós recomendamos utilizar o Max S10, porque ele é um bactericida, fungicida, aditivo e protetivo, ele vai garantir total limpeza do sistema, durabilidade do combustível, e uma perfeita queima do sistema de alimentação, e de forma contínua, Netão, nós recomendamos o Bardal Max Diesel, ele vai garantir a limpeza, ele vai garantir a durabilidade, a lubricidade, e também, Netão, a economia de combustível no veículo, então é fantástico, esse aditivo Max Diesel, em uso contínuo, ou um tanque sim, um tanque não, para garantir em perfeito estado, o sistema de alimentação das caminhonetes, que utiliza o Diesel S500, só uma observação Netão, o Diesel S500 tem 500 ppm de enxofre, ou seja, em um litro de Diesel S500, você tem 500 miligramas de enxofre, isso daí coqueia muito os bicos de injetor, o que é coquear? É sujar Netão, então é primordial, a utilização dos aditivos, de forma contínua o Max Diesel, e volta e meia ou outra, uma vez a cada 2, 3 meses, utilizar o Max S10, para uma descarbonização, beleza Netão? Espero ter ajudado, um abraço. Como sempre, o Maurílio agarrado na orelha, manda essas informações preciosíssimas para nós, sem excepcional, não é mesmo? O Renan, ele tem uma SW4 92, 93, olha o que ele falou assim, ô executivo César Cunha, escuta aí, a minha SW4 é 9293, e Deus me livre de colocar turbo nela, é um carro que não tem cotidão de habilidade, não tem freio ABS, não tem e-bag, daí não tenho pressa com ela, ando tranquilo, em 90 ou 100 anos no máximo, carro seguro, velocidade segura, e curtindo o carro que é o melhor. Só senhores, modelo garboso, já falei, repito e digo, repito quando não vai necessário, é um carro para andar entre 90 e 100 km por hora, e eu vou dizer mais, quem andar de boa, 95, 92, 90 ali, se você tem pressa, então você tem que comprar um gazu racing, que não vai, tá vendo, exigindo César Cunha, viu aí, falei se essa semana ele não fez perguntas, por quem, as perguntas, ele está impossível, se bem que eu mandei para ele, a playlist da garbosa 300 mkm, e o que tem ali, informação de modelo garboso, né, então é isso aí, Renan, você está certinho, eu fui com a minha camionete, vocês viram, acompanhar a expedição garbosa, fui para o Cabo Rio, voltei, 90, 100, 90, 100, foi e voltou na maior paz, tranquilidade do mundo. Romildo Mendes, bom direitão, tem um Hilux 3.0 2008, está carbonizando muito rápido, o que pode estar acontecendo? Romildo, eu não entendi, como você chegou a essa conclusão, que ela está carbonizando muito rápido, você fez uma descarbonização, e ela já está carbonizado novamente, é isso? Como é que você olhou? Quem te falou isso? Fumaça? Quem te falou? Mas vamos lá, primeira coisa, você está usando óleo mineral ou sintético? Você está usando 1540? Ah, está no Manau 1540, não pode, não pode, um dos fatores é óleo, óleo lubrificante fraco, óleo mineral é fraco, ainda mais se não é o seu caso, humildo, aí tem pessoas que vai lá e pega 1540 por preço, vai me dar um 1540 em motor diesel, aí pega o mais barato que tem lá, Fala nisso, eu vou fazer um teste aqui caseiro, com os óleos lubrificantes, vou fritar ali na panela, e dizer como é que eles ficam, vamos fazer? Legal! Vamos? Eu espero que vocês venham. Então vamos fazer. Então, primeiro, o primeiro, óleo diesel, o óleo lubrificante que você está usando, segundo, o óleo diesel que você está abastecendo, é posto de qualidade, você já era importante recentemente? Como é que anda a troca de filtro? Terceiro, filtro de ar, como é que está? Não está tendo nenhum entrar de ar, como é que está a turbina? Não tem fogo nejo na turbina? Pode ser problema de vedação no cabeçote, no retentor de válvula, pode ser anéis com folga, pode ser problema no outro lugar que vai ter esse problema aí. Não, cara, é isso aí mesmo. Bico, vedação de bico, pode ser vedação de bico, problema. Lembrei agora aqui. Vedação de bico ali com problema. Então você tem que estar na hora de fazer revisão. Gente, o veículo tem que estar na hora de fazer revisão. Agora eu falo para fazer revisão aqui, você vai ali e tenta fazer. Na área de menos, eu já mostrei. Tem duas tritões aqui com o mesmo, acontecimento. Foram fazer serviço meio pelas metades e fundi os dois motores. Não fundi, hoje fundi. Deu problema se ela no motor. Essa tritão, eu vou ver se eu termino o vídeo dela de hoje para amanhã e conforme for, colocar na segunda-feira o vídeo da tritão. Acho que vai dar para colocar na segunda-feira, hein? Tritãozeiros, acalma aí o vosso coraçãozinho aí. Falando em vídeos que virão, amanhã não se esqueça. Domingo tem vídeo! Então você prepara aí seu pão com mortandela, você prepara, quem mais tem para preparar? Fala aí. O café da manhã dos campeões aí. Fala aí. É o café da manhã dos campeões. Primeiro ganho, uma luta de braço para ganhar o café da manhã do campeão, né? E eu albei com ovos e pão na... Como é que fala? Chapeado. Isso, chapeado e depois coloca na chapa. Ó, o Niko falou a verdade aqui, tá, gente? Já falamos campeões. Primeiro, gente, às vezes a pessoa acha que a verdadeira calma é estar livre de tempestades. Não, gente, a verdadeira calma é você continuar serendo em meio à tempestade. Essa é a verdadeira calma. Entendeu? A nossa frase aí. Tem pessoas que querem viver a vida deitada em vez de esplêndio. Não. Nós não teremos lutas e essas lutas vão nos... O nosso comportamento durante as nossas lutas é definir o nosso caráter e a nossa confiança em Deus. Então a nossa serenidade tem que ser mantida dentro da tempestade. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Lá os discípulos estavam lá com o barco que estava no bar da Galiléia. O mar ficou revolto. Acho que era o próprio diabo fazendo o mar se movimentar. Eu li um artigo uma vez de um site antigo também chamado A Espada. A Espada do Espírito. Ele fala que o diabo mexia com a tempestade e suas coisas. Com o meio ambiente. É, com o meio ambiente. Isso. É, claro. Com a permissão de Deus. Óbvio. E aí, ele mostra ali, ele lembra esse artigo agora aqui. Por que que eu falo que deve ser Jesus e poderia ser o diabo? Não, porque primeiro que Jesus Cristo é o Criador de tudo, né? O Evangelho de João fala que o verbo estava com Deus e o verbo estava com o verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo foi feito através do verbo. Pronto. Então, se a tempestade fosse espiritual ou natural, ia obedecer Jesus do mesmo jeito. Mas, poderia ser o diabo querendo derrubar ali Jesus e os apóstolos, Jesus estava lá dentro do navio, lá deitado, dormindo, no meio da tempestade. na maior calma do mundo. Aí o pessoal fala, mestre, mestre, os apóstolos, não se importa com o rosto que morramos. Jesus levantou o céu do bar e falou assim, mar, aqui é taivo. O bar, parou de ter que estar na hora. Eu ia ver essa história. Está vendo? A calma está no meio da tempestade e manter a calma. Essa é a serenidade verdadeira. Nossa! Por isso que o Mickey falou. Primeiro você vai lá e vence uma luta lá. Certo? Mas não precisa ser a tanto. Um filme, né? Celebre. Eu falei por causa do filme e ainda falei uma referência da bíblia sem saber. Boa! Beleza! Ninguém já assiste o filme Campeões e Campeões. É o Falcão, né? Uhum, Falcão e Campeões. É luta de braço e é queda de braço, assim, ó. Vai, força! O que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás. Rapaz, que você é muito forte, hein? Roberto Tadal. Bom, Luanetão. Obrigado pelas versões ditas. Realmente parado no estacionamento da funcionária Interjapan no bairro Ceá, em São Paulo, e confiou com a Marolito. Estávamos falando de manutenção e surpresa dele ser mesmo antigo do canal. Realmente caiu essa qualidade do óleo hidráulico do Toyota, como te disse. Já troquei todos os olhos da minha raio de 2024. E pra limpar tudo e deixar perfeita com óleo novo, qual que é a surpresa sair muito queimado? Isso não aguenta nunca 50 mil quilômetros com a qualidade original do Toyota, cara. Esse óleo da direção ali, eu vou te falar uma coisa, hein? Esse óleo da direção... Como diz o doutor Paulo do Ricardo, Pablo Ricardo. Já troquei aqui, eu gostaria de estar feia depois. Eu vou mudar em... Já está no 4, o cinza aqui, que está com 80 mil, a gente trocou, estava feia a coisa, feia. Eu vou chamar o cara de volta aqui, a gente trocar ele e botar o Tex-16 nele. Então, Toyota, Toyota, pelo amor de Deus, quem é Toyota? Isso aqui é pra ninguém falar que eu fico protegendo a marca aqui não, tá? Porque existe uma polêmica lá no grupo lá de... Não vou falar quem é não. Eu não vou falar, eu vou tocar uma música só, não vou falar quem é não. Escuta a música. Ele acha que ele não pode ser fã de marca, quem é que ele estiver fã. Vocês já perceberam que a indústria perdeu o nosso dia a dia? A indústria. Você acorda de manhã com o celular pra despertar. Você vai pro seu banheiro, a água que sai tem produtos químicos. Você pega sua pasta de dente que foi fabricada na indústria com polímeros, sinteto. Aí você aplica uma pasta de dente que tá lá, a pasta de dente, com química. Você enxaga a boca, química. Usa o Listerine ou qualquer outro enxergador bucal, química. Você toma banho e usa um sabonete, química. Você sai dali, se cega na toalha, indústria, química. Tem tinta, tem tudo. E aí você faz, passa o perfume, passa... Química, química. A vida é permeada de química. Aí vamos lá. Então, quer dizer, se você gosta de usar a pasta Colgate, você é fã da marca e tá pagando pau pra marca. Se você gosta de usar sabonete luxo, aí você paga pau pra luxo, é o escoqueão. Gente, você gostar de um carro não tem nada a ver. Aí nós temos aqui na nossa... no nosso canal o Dimas Godói. O Dimas. Ele inventou essa guerra de tritão versus raizu. Ele inventou porque eu não sou riluqueiro. Eu não sou riluqueiro. Tá ligado? Ah, jura? Ah, jura? Mas eu sou. Você é? Então fala pra todo mundo aí. Fala olhando o louro de olho. Eu sou. Mas eu sou. Tô do lado do Dimas. O que é o Dimas? O Dimas é tritãozeiro. Não, eu acho que ele era raizuqueiro. O Dimas é tritãozeiro. Eu não sabia. E agora? Eu tô do seu lado, então... O que é que eu sei que isso é raizuqueiro também. Então, a indústria, gente, tá aí. Isso quer dizer que se você opta por uma marca de roupa, se você opta por uma pasta de dente, um sabonete, um perfume, uma marca de celular... Ah, eu gosto de celular, vou sempre comprar... Ah, você que tava ajudando aí, que não tá nem aí com você. Qual a indústria que tá preocupada? E o ser refrigerante, então, que é um veneno. Que é uma coisa mais veneno que ser refrigerante? Eu não vou falar pra vocês que a gente não toma, mas na casa é dificilmente. Aqui eu vou falar do churrasco e tal, mas é suco natural. Entendeu? Então, cara, é que a caminhonete, principalmente a caminhonete, que é um pouco menos, mas existe. Mas a caminhonete, ela tem um magnetismo que te funde, que cria uma neuroconexão você e ela, né? A caminhonete tem essa neuroconexão, essa harmonia. Ela participa da sua vida e você começa a gostar dela. E se é uma caminhonete de determinada marca, que você teve algumas aventuras com ela, aí você começa a gostar daquela caminhonete. Hoje tem gente que gosta de Amarok, cara. Cacete nele! Tem gente que gosta de Amarok, rapaz. Eu não acredito, não. Eu não acredito, nem é bom que vai, gosta de Amarok, tem gente que gosta. E aquele encontro de carro eleto, vocês viram o encontro de carro eleto? Nossa, tem uma menina que detonou o encontro, eu não vou falar que ela falou bastante palavrão, mas ela falou umas verdades ali. Mas de qualquer maneira, gente, a gente tá aqui pra falar uma verdade. Raio Lugo 2020, já expliquei várias vezes, 2021 principalmente em diante, tá com problema da ordem da direção, talvez aí chegue a notificação dessa direção do problema, o pessoal reclamando tanto, e espelho de roda, corrente de comando, enfim. Aqui no canal tá tudo falado isso aí. É verdade. E hoje não teremos ele, o homem de sucuri, o homem que luta, uma luta solitária, uma luta em glória contra a indústria mundial, enfim, a indústria é o comodinho mundial. Ele acha que as indústrias querem somente o nosso dinheiro, e daí? E daí? Uma parte do filme, aquele filme Eu Só Lembro, tem uma parte interessante assim, ele tá sozinho, ele tinha Eu Só Lembro, todos meus tios eu sou a lenda aí, você não é o meu dinheiro? Eu não. E aí ele tá sozinho na cidade, né? Nascendo aquele monte de mato no meio da avenida, assim, aí no chão, um monte de dinheiro jogado no chão, tem uma vitrine da Gaghtare, uma loja qualquer de joias, com as joias tudo quebradas assim, ali ao canto das mãos, ele não quer aquilo, ele quer ir no mercado comprar comida e água. Gente, e não tem mais indústria fornecendo isso, assiste o filme lá, para a vista, você não quer essa indústria fornecendo esses, isso aqui, ó, isso aqui, ó, não existe indústria, olha os lápis do pai do Evo, o pai do Evo, cadê o pai do Evo? Por que não aparece no comentário, amiga? É verdade, olha, os lápis eu uso bastante aqui. Olha aqui, olha o que que tem de produto de indústria aqui, é o nosso redor aqui, vamos ficar agora por causa, tem que se revoltar com a indústria como um todo então, vamos voltar dentro das cavernas, inclusive vai acabar o canal também, porque o celular que eu estou usando aqui é da indústria, o CDSAR que eu estou usando aqui é da indústria, o notebook aqui é da indústria, aí por causa do que é do carro, esse carro, ó, resto de rico, menosprezando, eu não tenho resto não, meu amigo, tenho uma camionete, para mim é minha camionete, não é resto de nada, é minha camionete, se eu for falar redito, é o termo que eu discordo, certo? É que nem aquele cara que fala assim, eu vou comprar um usadinho bom, usadinho bom, mas o usadinho bom é... É zoadão. Usadinho, é um negócio, é usa... Não dá um ano, né? Amigo, eu vou comprar uma camionete, não interessa, é aquele que eu falei com o genival, cê com seus sonhos, você começa, e ninguém, você não vai comprar uma camionete zero de cara, você comprar uma usada, uma melhora, vai trocando, cê com o que funciona a vida? Um amigo meu comprou o meu bilhete, não, um amigo meu comprou uma bicicleta, depois ele trocou na mobilete, depois da mobilete trocou na galeta, na galinha maiorzinha, depois daquela trocou na ml, na ml no ACG, na CG trocou na CB400, na CB400 ele trocou no Fusca, no Fusca o Fusca estava com Passat, começou com a bicicleta, é assim que funciona, cara. Obviamente que estou falando lá da década que eu estava em Cuiabá, beleza? E como é que é o jeito, assim, tipo, a evolução dos veículos começa com... Lá no grupo dos membros, eu botei um monte de foto também com o secado da minha mãe, da época que eu comecei a oficina, no primeiro escritório, eu tirei uma foto que eu estou na mesa, assim, até a imagem de Jesus que eu falei nos meus testemunhos, que Jesus falou comigo claramente, Deus falou comigo claramente, vai ficar com esse nome. Entendeu? Falou, depois de conto. Falou claramente. Eu botei o escritório, botei a foto da minha casa, onde eu morava dentro da oficina, e agora, 22 anos depois, vou ficar aqui. Não, gente, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Fica o pé. E não interessa qual o presidente que está aí. Não interessa. Ah, o Trump ganhou lá nos Estados Unidos. Vai melhorar o quê? Fica deitado em casa aí. O Trump ganhou. Fica deitado em casa aí. Viu o que acontece? Não interessa, gente. Você tem que trabalhar de qualquer maneira. Dá o seu melhor. Dê o seu melhor. Confira no processo. Seja obediente a Deus. E o resto Deus vai fazer. Vamos lá. Xandimar. Me dá até uma pergunta. Já vi você recomendar usar óleo 10W40 nas relucos até 2020. Minha dúvida é no modelo 21. Que apesar de ser o motor 204 cavalos, ela já não vem com DPF. Certo? Qual óleo você recomenda para esse ano modelo 2021? Xandimar. Eu aconselho esse aqui, ó. 5W40. A Toyota fala para usar do modelo garboso. Mandei no rótulo do original da Toyota. Ah, tem uma live falando sobre isso, inclusive. Para usar do modelo garboso até 20, o 10W40. Certo? Eu aconselho 5W40. Se a sua caminhonete não tem fio DPF, acho que a 21 não tem, né? Na 22 de ano que vai vir, não é isso? Aí você usa esse óleo aqui, ó. 5W40. Se não tem fio DPF, pode usar esse óleo aqui, ó. Ô Deus, olha aqui pra mim aqui. Está aparecendo ali. Certinho as letrinhas ali. Olha lá. Para motor diesel, gasolina. Vou ir mais para lá um pouquinho. Olha aí. Está aparecendo? Aqui. Ó, para motor diesel, gasolina, flex. É isso? Não está aparecendo aí? Não. Vem aqui assim, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Ó, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Lubrificante, tecnologia sintética para motor de gasolina, etanol, flex de NV e diesel. Vem aqui, ó. É que tem uma luz pegando aí. Ah, tem a luz pegando. O brilho está pegando aí. Entendi. Mas está aqui nesse óleo. Olha aqui. Está aqui. Cola em mim. Inclusive, está na trovoada esse óleo aqui. Tá? Esse óleo aqui está na trovoada. Está na trovoada esse óleo. Com. Olha aqui, ó. Segredo de sucesso aqui, ó. Esse óleo sedetivo não precisa, mas aqui está uma carga, ó. Aí o que acontece? Esse aqui é a receita trovoada hoje. Etanol, eu não vi, etanol. Você não viu? Você não é membro. Está lá na área de membros. Isso aqui, ó. Está lá na área de membros. Aí quando for agora, o final do mês agora, eu vou fazer uma nova troca de óleo nela para preparar ela. Deixar ela para ver se a gente for fazer uma viagem, não for, ela está preparada, certo? E ela deve estar com uns 2, 3 mil quilômetros. Beleza? Vamos fazer. Então, senhor de março, eu aconselho em caminhonete. Essas caminhonetes modernas, todas que não teve DPF, vai de 5W40. Na minha recomendação. Etanol, coloquei, estourou o meu motor. E agora o que eu faço? E agora você, ó. Eu vou lá saber o que você fez. E agora o âmbito é teu. Então se vira, rapaz. E agora? E agora, gostou? Olha o Big aí. O Diogo, eu tenho o T40, hein, Diogo? Vou te mostrar aqui. Vai virar dentro do canal, você do Big, hein, Big? Não, tirando esse aí, tem aquele da Volkswagen, que ele... Acabou aqui, Lido. É o original? Esse aqui é o... Esse é o universal. Daquele da... Da norma 508, 0000. Tem dele aí e acabou. Acabou os olhos tudo, gente. Pensa no... Olha lá. Cadê o olho, Diogo? O pessoal está perguntando aqui. Acabando tudo, Diogo? Acabou tudo. É bem demais. O pessoal não aguenta mais... O pessoal não aguenta... Graças a Deus. Então, senhores, por que eu estou falando isso? Porque... O Mickey já mandou uma letra aí. Qual que é a letra, Mickey? Se vira, rapaz. Eu vou lá saber o que você fez. E agora o longo é teu. Então se vira, rapaz. Olha aqui. O longo é teu. O longo é seu. Esse aqui é um 540 para a motora diesel. Nós temos um outro 540 ali, que é para o motor a gasolina. Aí você vai... Coloca um 540 motor a gasolina para o seu motor. E o que tem a ver com isso? Coloca um 540 para a motora diesel. Que você não erra. É o que eu... Na minha quebanete, o longo sendo o meu, é o que eu faço. Beleza, gente, Marcos? Gente, Marcos. O meme do Mickey não é para você não, tá? É os memes dizendo que vão ligar para mim. Não é para você não, tá? Eu só peguei. Gente, lembra-se. As perguntas de vocês, elas são o nosso subsídio. É o nosso subsídio. É o nosso... Aproveitando o ensejo. É o nosso ensejo para falar, explanar sobre o mundo automotivo. Beleza? É isso que é a... 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 não é porque é de Marcos. E você é antigão do canal já. Você não vai ficar com o mimimi, né? Pelo amor de Deus. Não. Rapaz, essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? E assim, encerrou mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao perito Migu... 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 eu falei para vocês, até comer não compensa. Com perdão da palavra, mas eu não vou usar uma palavra científica. Tudo que você come, você evacua. Se transforma em dejetos humanos. Certo? Ah, Cícero. Cícero que eu falo a palavra feia aqui, né? Cícero que eu falo a bosta, né? Então, se você parar para pensar, se você for viver a sua vida compensa ou não compensa na parte financeira, nada compensa. Compensa? Compensa viajar? Compensa você sair do mundo aí, se cansar, dor na perna, dor no jeito, alguma coisa? Não fique... Vivendo compensa. Se você é dinheirista, vivendo compensa. já morre logo, vai para Holanda, lá tem autanásia, lá vai para lá. Hoje você é rico e nada compensa para você, você vai reclamar e não vai agradecer que você é rico. Então, gente, cada um tem um hobby, cada um gasta o dia da maneira que achar melhor. Inclusive, nós estamos lendo aqui o livro de Pedro aqui, de manhã, e lá que esse planeta tudo isso aqui vai transformar em uma bola de fogo. Vai tudo ficar para trás aí, gente. Vai tudo ficar para trás aí. Agora, nessa viagem, a gente foi visitar um amigo nosso lá em Guasagrande que tem uma mineração de areia lavada que ele faz do chão. O dono anterior daquela área lá, ele tinha morcego dentro do quarto, de tão fundo que era que ele não gastava dinheiro com... ele não ia limpar as coisas. Tinha um ninho de morcego dentro do quarto dele. Oxe, oxe, ele não gastava dinheiro? Nem para lavar, nem para tomar banho. Então, gente, vai chegar um momento que até banho você não vai parar de tomar, porque não compensa. Você vai sujar de novo, sujar de novo, para quê que você vai tomar banho? Então, gente, tem algumas coisas. Toda vez que eu vejo o cara que eu pratico dinheirismo, eu vou embora. Beleza? Não é um cheio de março. Show de bola! E se rende? águia auto-mecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E adiós! Este canal tem os inscritos mais sensacionais do mundo, senhoras e senhores, olha o que temos aqui, o Igor, dono da cidade do 4 do sábado passado, deixou para mim esse adesivo aqui. Vou arrumar um lugar style para colocar ele. Que lindo, hein? Do Senna. Do Senna, amiga, olha aí. Vou deixar elezinho um pacotinho, vai colocar assim, um lugar super bom. Eu vou colar no notebook, eu vou pensar num lugar bem top. Ali está o quadro que o James White mandou para mim. Para quem não lê, para quem for novo no canal, aqui no meu escritório. Por que será que tem uma grade de bandeirantes ali, hein? Por que? Por que será, hein? Aqui em cima, aqui, ó. Grade de carro em cima, ali, ó. Aqui. Aqui eu estou estudando o manual da X-Terra, para fazer o vídeo do manual dela. Reparei as partes melhores aqui, ó. Aqui a lembrança do... Francião, deixou para mim, que em 2020 ele passou aqui. Olha lá. O que é isso? É uma cidade chamada Porto Clombetas. Aqui os bonés que eu uso para fazer o vídeo, olha aí. É, eu não. E aqui está o do que eu gosto e do cartométrico. Aqui, ó. Eu na idade do Mig aqui, ó. Eu com oito anos aqui. Vamos ver, mig. Faz a mesma cara do bebê aqui. Vou colocar lá da lado, vocês olham para mim agora. Vamos ver. Olha para mim. Tira o boné. Calma aí. Sou o seu gastário É isso aí, senhoras e senhores. Beleza? Igor, cara. Brigadão, Igor. Tamo junto. É isso aí. Como cenas pros créditos, talvez teremos cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Esse S10 aqui, ó. teve problema de radiador. É, radiador. Radiador furou de maneira espontânea. Aquela mancha escura ali embaixo. Olha ali. Aí, aonde está escuro ali é onde fura. Vários furos ali, vários. E vai pingando, vai pingando, vai pingando, some a água toda, derreteu até o coletor de admissão. Vamos ver se vai virar um vídeo para o canal em breve. Essa Triton aqui sofreu o mesmo, sofreu o mesmo problema dessa outra Triton aqui, ó. Sofreu o mesmo problema dessa outra Triton aqui. A mesma situação. Essa aqui está pronta. Essa aqui é a que eu falei para vocês segunda-feira. Se der tudo certo, vai ter o vídeo dela. Que é um vídeo de uma hora, demora para editar esse vídeo, hein? Aqui está o George, o... nascido no dia do protocolo Águia. Está aquele filme nascido em 4 de julho? Isso é o nascido no protocolo Águia, George. Olha aqui, como que já incorporou. Olha essa montagem de motor aqui, ó. Esse aqui é aquele bloco que estava quebrado um dia. Para saudade mesmo, já tem detalhes desse acontecido aqui, ó. Foi esfumado esse motor e olha aí que beleza. Olha a montagem aqui. Hã? Ferramentas de medição, de precisão, está aqui, ó. Tudo aí, ó. Beleza? Essa, essa está do 4 aqui. Eu só estava dando partida nela agora aqui, ó. MC, você está dando partida no motor, meu filho? Foi certo. Que é isso, meu filho? O que é que o senhor sei, meu filho? Não precisa esperar para amanhã, não. Olha aí. Essa caminhonete aqui trocou o fluido de freio. E o W987? Ela trocou o fluido de freio, olha lá. Lá na hora de mim, eu mostro como é que estava queimado isso aqui. Agora está belezinha. Essa aqui também tem um vídeo que tirou o motor fora, fiz uma revisão de motor. Gente, que vídeo é um top essa caminhonete. Essa Triton aqui, se tudo der certo, será segunda-feira o vídeo dela. Com tudo que você tem direito. E aquela que eu falei que vai fazendo o motor, vai ter que mexer e tudo. Essa aqui, ó. Fazer uma meia sola. Essa aqui, ó. Com troca de corrente. A gente já tirou fora para fazer a meia sola. Aquele Creta ali fez revisão hoje de manhã. E essa caminhonete aqui é uma que eu vou trocar o óleo da direção que está muito queimada. Olha só. E vai ser colocado o Dexon 6 nela. Já ficou com amortecedores. Olha aí. Certo? E vamos colocar o Dexon 6 nela. Tá bom? Então, senhoras e senhores, essa é a bala de prata aí, ó. A bala de prata está aqui. Vamos mandar para a pintura. A verdurão está ali. A ceroverca está aqui. A verdurão está cá. Olha ela aí. Se Deus quiser, estamos resolvendo já aqui. O comprador dela veio aqui nos visitar, falou e conforme for, vamos resolver esse problema aí. Mas está linda, né? Nossa, o W4 está linda demais, gente. Olha isso. Linda, né? Vamos encerrar esse vídeo com ela, né? Senhoras e senhores, está vendo quem está saindo ali? Diogão. Fala, Diogão. Olha lá. Ali tem luz, está vendo? Ali tem luz, ó. A oficina está aqui, olha lá. Voltando. Voltou, está voltando. Olha aí. Aí, acabou. Aí, voltou. Voltou. Está fazendo um vento de chuva. Olha ali, ó. As árvores balançando. Está fazendo um vento de chuva e a luz aqui acabou. Acabou de acabar. Então, a gente está saindo da oficina. É a pergunta que eu falo. Tem estrutura física? Estrutura elétrica? Tem estrutura para aguentar carregar carro elétrico toda hora, gente? Agora acabou de chegar. São seis horas. São seis horas da tarde. Aí, a pessoa está chegando em casa tomando banho. Tem estrutura para carregar elétrica? Não tem, cara. Pelo amor de Deus. Que loucura. Que loucura. Está aquele aqui, ó. Eu estava voando. Foi para todo lado lá. Estava voando. Eram os olhos do lado. Então, parece que ia chovendo. Não sobe. Só está um vento. Então, só o vento de chuva já faz acabar a energia. E o pessoal ainda quer vender carro elétrico. Só porque está todo mundo chegou em casa agora e está tomando banho. São seis horas e dezesseis minutos. Dezoito horas e dezesseis. Estão tomando banho uma hora dessas em casa. Porque já chegou, obviamente. E agora, imagina que estamos chegando agora e carregando carro elétrico. Ah, fala sério. Nossa, carro elétrico. A cada energia do carro para no meio da estrada. O carro aqui vem que é uma raiva cona bonita. Só que não é elétrica. Vem lá e bate. É isso aí. O carro elétrico é o mesmo, hein? Para para sentar, né? Exatamente. O Miguel achou que o elétrico está ligado no fio. Mas não. Vai de qualquer maneira se entender a mensagem, né? Vambora!